Olá pessoal, vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre o posicionamento de herbicidas e manejo de planta daninha em feijão. Bom, feijão é uma cultura que, diferentemente de soja e milho, tem uma dificuldade maior de manejar a planta daninha, porque não existe um rol de produtos tão grande assim, e também porque o feijão tem um ciclo mais curto, ele é menos seletivo aos herbicidas, e qualquer fito causado pelos herbicidas pode comprometer e afetar 5, 7 sacas de feijão por hectare. Bom, dito isso pessoal, o que nós temos aqui, vamos falar uma realidade de feijão safrinha, pós-soja safra, uma situação que a gente tem aqui, essa área faz mais ou menos 15 dias que não chove, e aí a gente está segurando para posicionar herbicida aqui, porque com certeza teria uma fita muito grande. Se a gente for observar, tanto o picão quanto o leiteiro, está no timing de fazer manejo, passando desse ponto já vai ter dificuldade de controle, mas a gente resolveu não posicionar nada aqui, em função de que a fita causada pode até ser maior do que o dano causado pela competição das plantas daninhas. Então, dentro do, teoricamente falando, aqui já teria sido feito esse posicionamento, alguns 5, 7 dias atrás, pensando em manejar, principalmente nosso problema folha larga. Seria aqui, teria posicionado 1 litro de flex por hectare. Existe uma questão assim, mistura o flex com o Gladium, pensando em manejar só a jaguacha, é possível ou não é? Bom pessoal, a gente parte do seguinte princípio, de que o Gladium pode potencializar a fita do flex, é como se a gente recebesse uma paulada, ou recebesse duas pauladas numa vez só. Então, a recomendação é que a gente faça separado, geralmente primeiro o flex, depois o Gladium. Posicionamento de Gladium, 40, 50 gramas por hectare. A gente parte do princípio de ter um trifólio totalmente aberto, talvez mais importante ainda ter os cotilédonos já, né? Amarelos, cloróticos, então esse é o critério de manejo. Então aqui, já está passando o timing de manejo, a gente vai esperar chover, para posicionar aqui primeiro o flex, né? E depois o Gladium, pensando em manejar só a jaguacha. Daria para posicionar também basagrã, como opção ao flex, né? Mas para leiteiro e picão, o flex tende a ser um pouquinho superior ao basagrã, que pega melhor corda de viola. Nosso problema maior aqui é leiteiro nessa área. Pessoal, uma coisa importante também é que o feijão, ele tolera pouco, né? Essa capacidade de competição, ele é pouco plástico. Então, o segredo é fazer a semeadura no limpo, digamos assim. Porque senão é como você começar um jogo de futebol perdendo de 2 a 0, né? Fica muito mais difícil você reverter a situação. Nesse sentido, para aquelas áreas que têm histórico de plantania mais problemática, né? Muitas vezes lá na dessecação da soja já, você pode usar, por exemplo, flumizim, aurora, pensando em potencializar o efeito do diquate, do finale, sobre algumas plantas daninhas presentes na área, como trapoeraba, hortelã, né? Alguns conhecem por erva quente, corda de viola, que eventualmente tenham ali. Por quê? Porque se não for manejado essas plantas daninhas nessa fase ou pré-semeadura do feijão, depois essas plantas daninhas já vão estar enraizadas, tem uma rebrota mais rápido, né? Mesmo que elas tenham sido cortadas pela plataforma lá da colheitadeira, elas vão causar uma grande competição e aí não tem mais manejo para essas plantas daninhas. Então o que a gente recomenda, né? Não existe uma receita de bolo, cada área tem o seu histórico, o seu manejo, mas para aquelas áreas onde a gente tem problema dessas espécies, o ideal é que ou se use na dissecação da soja ou pré-semeadura do feijão ou um ou dois dias após a semeadura, se faça o posicionamento tanto de aurora quanto flumezinha ou sumissóia, que são opções que aumentam o espectro de ação, que tem um efeito residual no solo e pode segurar um pouco a sementeira dessas plantas daninhas para que o feijão arranque no limpo e consiga se desenvolver e fechar entre ali. Em alguns casos, dependendo da situação, é possível posicionar glifosato também nessa dissecação. Eu sei que esse é um período complicado, né? Porque o produtor está colhendo e está fazendo semeadura e muitas vezes ele não tem o tempo necessário para fazer esse manejo, mas daria para colocar aí 100 ml de aurora ou 50 gramas de flumezinha, consegue segurar essa sementeira, né? Aquelas plantas daninhas que emergem geralmente entre a dissecação da soja e a semeadura do feijão, né? Principalmente em anos que chove, isso atrasa um pouco. Então esse é o segredo, gente. Começar a cultura do feijão no limpo, fazer um bom manejo pré-semeadura, tá? E aí depois é manejar aí pós-emergência, né? Como eu disse para vocês, flex ou basagrã num primeiro momento para segurar a folha larga, tá? Depois gladium, que é a opção que a gente tem para manejar a soja guacha e eventualmente aí um cletodin para resolver problema de folha estreita, tá bom? Então eu acho que é isso, né? Alguns detalhes aí do manejo plantaninha e feijão. Eu gostaria de ouvir a sua opinião, então deixe seu comentário abaixo aí para a gente tornar esse canal, né? Um canal de difusão de tecnologia e troca de informações. Perfeito? Agradeço a opinião, atenção, abraço a todos.